Pessoal, bom dia, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer mais um review de mais um artigo soviético. Esse chapéu de piloto. Ele é chamado de Pilotka. Por quê? Antigamente, esse tipo de chapéu começou sendo usado na Rússia ainda pela frota imperial e eles usavam para piloto. Depois que ocorreu a Revolução Socialista, eles tinham enormes quantidades desse chapéu de piloto e decidiram usar isso para os cadetes, para os soldados. No começo, as pessoas não aceitaram muito bem, mas já na época da Segunda Guerra Mundial, ele era um chapéu muito popular, um chapéu de verão. Existem, para o soldado básico, dois tipos de insígnia. Existe essa estrelinha dourada, ou dourada com vermelho, e existe a estrelinha totalmente verde. Essa estrelinha aqui, insígnia, é para a época de paz, ou a época que você está usando o chapéu fora do front. Quando você vai para a guerra, uma campanha militar, você troca a estrelinha, a insígnia, para uma verde, para evitar que o inimigo te localize, entendeu? Porque essa daqui, ela reflete mais a luz. Como você deve escolher o tamanho certo da sua piloto, você não tem que usar dessa maneira, você tem que pegar o chapéu, manter fechado aqui em cima, inclinado, para a direita e para a frente, de 2 a 4 centímetros da sobrancelha. E assim, você tem que inclinar a cabeça para a frente. Enquanto o chapéu não estiver caindo, ele está no tamanho certo. Se você escolher um muito pequeno, você vai fazer isso aqui, e ele vai... Pé no chão. Pelo que me falaram, eu tenho que confirmar isso com as minhas pesquisas, mas até o momento eu não confirmei, os novatos usavam assim, e os veteranos podiam usar do jeito normal mesmo. De qualquer forma, é um chapéu que foi muito popular durante a Segunda Guerra Mundial, e hoje em dia ele é ainda muito popular na Rússia, e em outros países da ex-União Soviética. Mas, apesar de ter a maneira oficial de usar ela, existem suas flexibilidades. Por exemplo, esse era um chapéu de verão, mas, se estivesse fazendo frio, você podia usar dessa maneira aqui. Na guerra vale tudo, então, os soldados, às vezes no front, se não tivessem roupas adequadas, eles tinham que adaptar com os materiais que eles possuíam no momento. Você pode ver que a minha é, apesar de ser original da União Soviética, ela nunca foi usada, inclusive nunca foi lavada, porque as costureiras faziam esse número escrito em giz, e ainda está aqui, o número 57. Eu vou mostrar para vocês como reconhecer uma pilótica original. Em vários outros artigos soviéticos, eles possuem o carimbo, o carimbo da fábrica. Existiam várias fábricas distribuídas ao longo do território da União Soviética, que está escrito fábrica de headwear, tipo, coisas de usar na cabeça, como se fosse. E o nome da cidade, da fábrica, é Priluk, 1985, número 57. Então, se você gostou desse review, ou se você quer ver mais outros reviews de artigos da União Soviética, ou artigos militares russos, deixem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal, porque eu vou postar mais vídeos parecidos de outros artigos, e se você tiver alguma pergunta, escrevam nos comentários. Até mais! E aí E OK E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL